E olha, de manhãzinha já dá pra sentir, né, que a temperatura já tá mais baixa. Você tem aí no armário roupas de frio que não usa mais? Que tal doar pra quem precisa? Bom, né? Hoje, em Presidente Prudente, o Fundo Social de Solidariedade fez o lançamento oficial da campanha do agasalho. Os mutirões serão realizados aos sábados, dias 5 e 12 de maio, e irão percorrer mais de 40 bairros da cidade. Essas imagens aí são do ano passado. Voluntários e soldados do tiro de guerra irão ajudar na ação. A campanha também vai contar com dezenas de pontos fixos de coleta espalhados pela cidade. Segundo a Prefeitura, a meta é superar a campanha de 2017, que arrecadou mais de 136 mil peças entre roupas, cobertores e calçados.